A Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia recebeu hoje o caso daquela mulher que foi atropelada no setor Perim na madrugada do último domingo. Inicialmente a Polícia Civil tratou o caso como atropelamento, só que as imagens de câmeras de segurança provocaram uma reviravolta nas investigações. Segundo a Polícia Civil, o laudo da perícia feita no corpo de Daniela Eulália de Oliveira, de 27 anos, indica que ela foi atropelada, mas que há necessidade de apurar circunstâncias que podem ter ocorrido anteriormente. Neste vídeo, Daniela aparece sentada na calçada da Avenida Mato Grosso, no setor Perim, em Goiânia. Ela vai até um veículo. A imagem seguinte mostra a mulher e outras três pessoas. Duas vão embora. Daniela aparece tentar se esquivar, tenta fugir possivelmente de um homem. Vai para o asfalto, pedir socorro. Vários carros passam, reduzem a velocidade, não param. A imagem seguinte mostra a mulher caindo no asfalto. O homem permanece ao lado. Nada faz. Outros veículos passam, desviam. Em seguida, um carro preto parece atingir Daniela. O carro branco para e duas pessoas descem e vão na direção da mulher. A gravação é interrompida neste momento. Em outra gravação, câmeras registraram Daniela passando na porta de uma loja. Parece fugir de um homem. Era madrugada de domingo quando Daniela saiu da casa do irmão, que fica a três quadras daqui, para ir a uma distribuidora de bebidas aqui perto também. A última vez que ela foi vista por vida foi justamente nesse trecho aqui da Avenida Mato Grosso, passando ali pela calçada. E aquele ponto ali da boca de lobo foi onde ela caiu, possivelmente ao ser empurrada. E também foi onde ela foi atropelada. Inicialmente, a Polícia Civil tratou o caso como atropelamento. Só que as imagens acabaram provocando uma reviravolta. Para a família, Daniela foi vítima de um crime. A mãe dela prestou depoimento ontem quando falou com a nossa reportagem. Falaram que foi atropelada, mas não foi atropelada, gente. A minha filha foi assassinada e eu quero justiça. Caberá à Delegacia de Investigação de Homicídios prosseguir com os depoimentos, entre eles possivelmente do irmão. Teve o atropelamento? Teve. Mas antes do atropelamento ela já estava no chão, desacordada, desmaiada. E ele ainda pega a revista, ela joga ela mais por meio da rua para se como acontecesse um acidente com ela.